Eita! Oi! Também não vamos começar já com gemido, desculpem, né? Mas, se por acaso você desse outro lado estivesse andado em carro e do nada você se depara com uma placa escrita A10, A1 ou bucetas É sério, qual lado você iria? Responda aqui nos comentários O problema começa quando brasileiros resolvem fazer placas Ou talvez não, isso é só pra adoçar e tem um título no vídeo Olá, família! Eu não sei porque, eu também vou começar o vídeo assim porque é o sofá do Teddy Teddy, se estás ameaçando esse zato, estás aqui o quê? Teddy, vou falar olá, família! Ah! Nem tirei ainda o óculos Você não tava me reconhecer, tava muito bonito, né? Ou se calhar tava muito feio, porque você já me aventura a me ver assim Mas eu sou fã do Teddy Teddy, se estás ameaçando esse vídeo, por favor, grava comigo Já lhe mandei mensagem no Instagram Não me respondeu Já fiz um mutirão no Twitter Não me respondeu Por isso, enquanto o Teddy não me responder Eu vou roubar o conteúdo dele Não que esse conteúdo seja roubado no canal dele Mas se vocês no canal dele vão ver um vídeo contigo Com o mesmo título Talvez com a mesma ideia As pessoas vão falar Ah, copiaste o Teddy Por ele ser grande Vão falar eu lhe copiei Se bem que também lhe copiei mesmo Porque Ah, também não é cópia Eu sou angolano Ele é brasileiro É conversão de idiomas Se bem que falamos mesmo português Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Atista Miranda Para quem não me conhece E esse é mais um vídeo Aqui no meu canal Ui! Vamos fingir que estamos felizes Eu não estou feliz Ainda ontem eu estava aqui na cama A procrastinar muito Vocês estão a ver a falta de vídeo Porque eu estou a procrastinar muito Mas eu estou com a meta de postar 3 vídeos numa semana Cuspir Ou seja, durante o mês todo Eu tenho que postar 10 vídeos Essa é a conta certa né? Sabe o que vamos fazer hoje? Não sabe Hoje vamos ver vídeos sobre placas Não placas do dente que eu estou a me referir Aquelas placas que normalmente você que anda na rua Todo mundo anda na rua Não sei porque que eu falei isso Você que quando sai na rua Você vê aquelas placas escrito Não mija aqui Proibido mijar Se bem que aqui em Angola não é placa Escreve mesmo na parede Aqui Aqui escreve na parede Aqui escreve mesmo na parede Não mija aqui Mas quando escrever ou não mija aqui tem que Sempre xixi O ser humano é assim Além das placas proibido mijar Também tem aquelas aí Não deita lixo aqui Mas você olha para lá Muito lixo Eu acho que o ser humano é um ser muito, muito confuso de lidar Isso porque normalmente Quando tem um Um sítio onde fala Proibido fazer isso A pessoa vai lá e faz o que? Faz a coisa que é proibida Por isso Tem essa placa aqui bem específica que vocês vão ver agora Proibido deitar lixo Se você deitar Suspeito a tiro Ou seja Se você deitar a placa Ele já foi muito específico Caso você deitar algum lixo aí Já sabe Vai levar tiro Mas não Tem sempre alguém que vai chegar e vai fazer o que? Não vai deitar Porque vai levar tiro Não pode Comeu Morreu Você leu Você leu Comeu Morreu Assim que você acabar de comer Morreste Ou se calhar não é assim Ou se calhar minha mente está a pensar à toa Além do comer morrer Eu tenho Bar Lanchonete E Bottega Não sei o que que é Bottega Eu gostaria de saber o que que é Bottega Você sabe o que que é Bottega? Festa Minha discoteca Talvez Talvez discoteca Ou é Bottega Ou não sei o que que é Bottega Isso sim é específico Se você ir lá para essa lanchonete Se você comer e morrer O padre vai ser você E você sabe disso Infelizmente né Eu tenho medo de sair na rua e ver uma mensagem motivacional Tipo tu andar do nada a ver uma mensagem motivacional Tipo essa aqui Filho de rico é playboy Filho de pobre é motoboy Isso é o que a sociedade quer implementar na vossa cabeça Teu pai é pobre? Não Tua pai não é pobre? Não, o papai não é pobre O que que é ser pobre? Aquela pessoa que está necessitada de alguma coisa Não quer sapato? Não Não, não, espera só Necessidade é isso Necessidade Ah meu Deus Tu vai necessitar ter um sapato É necessidade Eu sou pobre Eu também vivo de família pobre Eu sou pobre Eu não vou mentir aqui que eu sou pobre Eu sou pobre Para vos mostrar que eu sou pobre Olha só minha cadeira Tem furo Eu sou pobre Eu sou pobre Essa frase aqui Já me desmotiva Porque isso não é para meter na estrada Todo filho de rico é playboy Sabes o que é playboy? Traduz em português Boy é homem Play é jogar Agora é o que em português? Grande homem É o que então? É o que? Esse mundo faz tudo da meia Play é jogar Boy é homem É grande homem Foi uma piada, né? Foi uma piada? Aí é tão grande homem Português é o que? Não sei Tô preocupado com esse minuto Imagina você tá na rua E do nada você vê uma placa escrita Só para garantir mesmo É para garantir mesmo Que ele tem um cão mau Ele tem um cão mau Só para vocês verem Vocês já viram aquelas placas Que ela é tipo escrita Cuidado com o cão Mas você abre o portão É Raffero Cuidado com o cão Até aí tá tudo bem Agora meteu mais Marca fila Brabo Muito brabo Ou seja É para garantir o quanto o cão É mau Se você chegar lá Teu cu foi Não sei porque eu já meti a carta no cu Mas foi Porque o cão mesmo é mau Você está com problemas no amor? Trabalho? Faculdade? Ou com a sogra? Infelizmente Não podemos te ajudar com isso Mas podemos te ajudar a esquecer essas coisas Enquanto bebê Um litrão de Skol Por cinco reais Eu não sei quanto é que é cinco reais Eu acho que é Convertendo em Kwanza Eu acho que é muito Não é muito, muito, muito Mas Eljoy Converte aqui em Kwanza Isso sim É uma placa digna Ele foi sincero Você não vai conseguir checer seus problemas Mas Vai ficar bêbado O importante aí É estar bêbado Porque dizem que quando você bebe É para esquecer os problemas Não perturbe Já sou perturbado o suficiente Essa placa merece estar aqui na minha casa Porque eu realmente sou perturbado Quer confirmar já? Eu sou perturbado? Então Eu sou perturbado? Eu sou perturbado? Eu não sei porque que eu fiz isso Pintamos casas ao domicílio Dá para pintar a casa pela internet Você contrata também Você vai lá no site Quero pintar a casa Na internet mesmo Vamos pintar Essa é a placa mais desnecessária Que eu já li Qual blusa fica mais linda em mim? Branca ou preta? É a namorada dele aqui Pode ser você mesma Branca ou preta? Ela tem que responder Branca ou preta? Olha isso aqui, olha isso aqui Retire sua senha aqui Proibido retirar senha Isso para pessoas burras tipo eu Matou a cabeça Mão caralho assim já está fazendo confusão Com a vontade Homens a nove reais Mulheres a oito reais Vamos ser sincero Ser específico A vírgula faz falta Ou seja Ser mais específico Faz falta Não vou estar na rua Com muita fome De comer Comida e outras coisas Mas está barato Se fosse para te comer Quanto você cobraria? Vinte reais Não Um bilhão de reais Não Você já falou vinte reais Está tão barato assim Para arragaçar esse totoba Vinte reais só Pessoal Vão no Instagram E vão Miranda Está aqui Quem tem vinte reais aí Quem tem vinte reais Pode chamar Vai comer Existe vida depois da morte Nada disso Isso é coisa demais Velho Isso só depois do casamento Eu estou a esperar casar Você já fez? Nada E estás ali por quê? Em caso de incêndios Saia do local Antes de publicar na internet Essa placa aqui Em relação ao Publicar na internet É muito real mesmo Porque normalmente Sempre que acontece uma Infidelidade Infidelidade Aquilo terror Quando acontece Tu Quando acontece o quê? Algo de mal A pessoa quer sempre filmar primeiro Antes de sair do teu local Para Mirella Também fez isso aí Aviso Qual é o fundamento desse aviso? Se não posso remover o aviso Não tem fundamento? Não tem Não tem fundamento Já que eu não posso resolver Então não tem fundamento Essa aqui é uma das placas Que me deixou realmente A querer fazer este vídeo É um lugar que eu gostaria realmente De falar para as pessoas irem É um lugar que eu realmente Olho e falo Eu tenho que ir aí Imaginem se vocês andarem de carro E se depararem com uma placa escrita Sejam bem-vindos A puta que o pariu E o pai tá feliz Olha só ele Olha a cara dele Tipo Tô indo na puta Tipo pariu Tá feliz Tá feliz Ricardo não se case com a Fernanda Quem te ama sou eu Quem te ama sou eu Seu chuchuco Assinado Jordão Jorjão Isso é caso de família O Ricardo Acho que ele é Que? Tá vendo? Sim É Isso é pra casa de família mesmo Isso é pra ele No caso de família Por último tem essa placa aqui Proibido bicicletas fumar cãs Eu não sei se a bicicleta é que vai fumar cão Ou não sei quem vai fumar quem Porque tá aí É proibido Eles querendo fumar Eles quer não estiver filmar Não é Não é É mesmo assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que esse vídeo foi péssimo Eu sei que esse vídeo só foi por ser E desculpa por esse vídeo ser por ser Não sou brasileiro realmente merece ser proibido de fazer placas Mas como angolanos também merecem Se esse vídeo tiver 5 mil likes Eu vou trazer Angolanos não merecem fazer placas 5 é pouco Queres quanto? 6,5 likes Tá aí 6,5 la... Quê? Olha esse 6,5 não existe Mas enfim Deixa aqui muito like Inscreva aqui no canal Caso vocês sejam novos Inscreva aqui no canal Ativem as notificações Deixem muito, muito, muito like mesmo Quero mandar-se pro Brasil Quero mandar-se pra Portugal Pra Moçambique Pra Sátome e Príncipe Falei pra Angola Não vou te esquecer de Angola Pra Angola Até amanhã E falou, tchau